Olha, as pessoas que recebem o BPC de prestação continuada, que tiveram aí o pagamento bloqueado, precisam urgentemente atualizar o cadastro. A repórter Clara Fonseca está ao vivo agora direto lá da nossa redação de jornalismo e traz os detalhes. Oi, Clara! Primeira vez juntas aqui no Ao Vivo. Um bom dia. Quais são as suas informações sobre esse assunto? Bom dia, Manu. Bom dia a todos que nos acompanham. As pessoas que tiveram esse benefício bloqueado precisam realizar ou foi porque não tem cadastro único ou porque estão com as informações desatualizadas há mais de quatro anos. E aí, para conseguir o desbloqueio desse benefício, não precisa procurar o INSS. Basta procurar o CRAS da região onde mora. Caso não consiga se ir até o CRAS, tá bom? É possível resolver isso através da central de atendimento do INSS, ligando 135. E aí, segundo o Ministério de Desenvolvimento, o desbloqueio, ele será feito em até 72 horas, a partir da ligação. Até a última segunda-feira, 200 mil pessoas se inscreveram no Cadastro Único e para regularizar a situação. E quase 305 mil ainda não resolveram esse problema. Então, quem precisa desse benefício, quem precisa desbloquear urgentemente esse benefício, é preciso entrar em contato com o CRAS da região onde mora para conseguir atualizar esses dados. Tá aí, Clara, as informações para você que tem aí o BPC, esse benefício de prestação continuada, tem que correr aí para atualizar no sistema. Obrigada, viu, Clara? Um bom dia para você, bom final de semana e até um próximo encontro. Semana, Manu. Até a próxima.